Eu venho trazer pra vocês a videoaula desse square maravilhoso, que eu vou usar no bolero cropped, não sei o nome ao certo, mas eu creio que seja um bolero, né? Porque ele é fininho, ele é pequeno, curto, então é um bolero, tá? Eu já fiz oito deles, né? Já fiz quatro na base de cima e quatro na base embaixo, tá bom? Aqui ao todo eu vou precisar de 36 square para o tamanho M, né? Pegue sua linha, qualquer marca que você tiver, qualquer marca que você gostar de usar. Eu, como eu falei nos stories, eu gosto muito da Bela Pinguim, tá? Não sou patrocinada pela Bela Pinguim, amo os novelos que elas fornecem, né? Vamos precisar de agulha número 2, tá? A minha aqui tem número 6, mas não é número 6, tá, gente? E tesoura. Vamos lá dar início. Pegue o fio, pode ser qualquer cor também, tá? Vou pegar o meu fio e vamos dar início com oito correntinhas, tá? Já dei minha laçada inicial, deixa eu mostrar pra vocês bem direitinho, ó. A laçada inicial eu faço desta forma, dando duas voltas na agulha e trazendo o fio pra dentro. Mas também pode ser feita desta forma. Eu já até fiz um vídeo aqui ensinando, tá? Crochê pra iniciantes. Ó, dei a laçadinha inicial. Daqui eu vou puxar, laçar e trazer pra dentro e apertar o meu primeiro nozinho. E agora eu vou começar a contar as oito correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, tá? Venho aqui no primeiro pontinho da correntinha e faço um ponto baixíssimo. Que é só entrar e trazer o fio pro primeiro, tá ok? Agora eu vou subir três correntinhas. Vou laçar e vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Feito os meus dois pontos altos, juntos com as três correntinhas, vou totalizar três pontos altos. Pois as três correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto. Agora aqui vou fazer duas correntinhas, que equivalem ao espaço do meu leque. E aqui dentro novamente eu venho com três pontos altos. Opa, escapuliu. Fiz um, dois, três. Mais três pontos altos formando o meu primeiro leque. Nesse primeiro leque, agora vamos fazer um espaço para dar início ao próximo leque, tá bom? Ó, vamos fazer três correntinhas de espaço. E aqui vamos fazer outro leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Esse será o nosso leque, tá? Ao total, eu vou ter que ter quatro leques com espaço de três correntinhas entre eles. E aí eu volto no final pra mostrar como que fechamos, tá? Faça aí quatro leques. Esse já foi o primeiro, o espaço de três correntinhas. O segundo leque, faça os quatro. E eu volto pra finalizarmos. Chegando aqui no nosso quarto lequinho, você vai ter que prestar bem atenção pra não confundir, ó. Pois aqui é o primeiro lequinho, aqui é o espaço de três correntinhas. Aqui é o segundo leque, o espaço de três correntinhas. O terceiro leque, o espaço de três correntinhas. E o quarto leque, tá vendo? Tem que ter a diferença entre eles. E agora, três correntinhas. E vamos finalizar aqui, ó. Na terceira correntinha de início, vamos fazer um ponto baixíssimo, fechando os nossos leques. E ainda com o ponto baixíssimo, a gente vai caminhar até chegar no meio do próximo leque, ó. Caminhei, cheguei no meio do meu leque. E aqui eu vou fazer mais um leque. Três correntinhas. Dois pontos altos. Deixa eu só dar um foco aqui. Pronto, ó. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Prontinho, um leque em cima de leque. E agora, três correntinhas de espaço. Venho naquelas três correntinhas e faço um ponto baixo. Mais três correntinhas de espaço. E agora, é a vez do meu leque sobre leque. E assim, eu vou repetir durante toda a volta. Leque em cima de leque. Três correntinhas. Um ponto baixo naquelas três correntinhas anteriores. Três correntinhas. Leque sobre leque. Vou fazer a volta toda e já volto pra mostrar como que fica. Prontinho, cheguei no meu último leque, ó. Fiz os três pontos, as três correntinhas. O ponto baixo em cima das três anteriores. Vou fazer três correntinhas. E vou fechar aqui com o meu ponto baixíssimo. Na terceira correntinha de início. Fechei com o ponto baixíssimo. Fechei com o ponto baixíssimo. Vou caminhar até o meio do meu leque com o ponto baixíssimo. Cheguei. Aqui temos duas carreiras já, né? Vou repetir esse mesmo processo de leque por leque. Leque em cima de leque. Três correntinhas. Um ponto baixo no espaço. Três correntinhas. E um leque. Mas, pera aí que agora vai ser diferente, ó. Três correntinhas. Que é o primeiro ponto alto. Mais dois pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas de espaço. E três pontos altos aqui dentro. Feito o meu primeiro leque. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Um ponto baixo dentro dessas três primeiras correntinhas, ó. Ficando assim. E mais três correntinhas. Entrando nas próximas e fazendo um ponto baixo. Três correntinhas. E agora, leque sobre leque. Vou repetir isso até chegarmos aqui no final. Pra me mostrar pra vocês como vamos finalizar e começar a nossa quarta carreirinha. Pois essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira. Tá ok? Volto já já. Prontinho. Cheguei aqui no meu último ponto baixo. E agora, eu vou fazer as três últimas correntinhas. E vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui no início. Naquelas três correntinhas de início que subimos. E vamos continuar caminhando com um ponto baixíssimo até o meio do meu leque. Tá? Pra totalizarmos as quatro carreiras de pontos para necessário do nosso cropped. Tá bom? Ó. Vamos subir agora três correntinhas. Que equivale ao meu primeiro ponto alto. Faço mais dois aqui dentro do meu leque. Formando assim, mais um leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos aqui dentro. E agora, vamos repetir o mesmo processo. Gente, isso é falha da linha mesmo, tá? O mesmo processo daqui, ó. Três correntinhas. Um ponto baixo no meio das correntes de base. Três correntinhas. Mais um ponto baixo dentro das correntes de base. Três correntinhas. Mais um ponto baixo dentro das correntinhas de base. Três correntinhas. E leque em cima de leque. Vamos repetir isso até o final. Fechando com um ponto baixíssimo e arrematando. Quando chegar aqui, você fecha com um ponto baixíssimo. Caminha até o meio e arremata. E aí, eu vou mostrar como que vai ficar. E como vamos fazer a união, tá ok? Prontinho. Cheguei aqui no final. Já coloquei meu ponto baixíssimo nas três correntinhas aqui. Vou caminhar até o meio do meu leque. Só que agora, eu não vou fazer mais as três correntinhas. Daqui, eu vou puxar o ponto baixíssimo. Vou cortar um fio não muito longo, tá? Um fio meio que curto. E vou fazer o arremate. Só puxar um ponto baixíssimo. Dá uma apertadinha. E pronto. Feito o nosso square. Agora, você vai repetir o primeiro passo. Que são as oito correntinhas. Fecha em círculo com um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Três correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Até finalizarmos a primeira volta. E três correntinhas com um ponto baixíssimo. Caminhando com um ponto baixíssimo até o meio do nosso leque. Fazendo mais um leque. Por cima de leque. Três correntinhas. Ponto baixo dentro das próximas. Vai repetir até a terceira carreira. Quando chegar na quarta carreira. Você volta. Que eu vou estar mostrando pra vocês. Como vamos unir esta ponta. Pra que fique assim. Tá? Prontinho. Concluí as três carreiras do meu segundo square. Tá aqui o primeirinho com as quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui eu fiz as três, né? Vou caminhar até o meio. Do meu primeiro leque. Esse primeiro leque. Eu vou fazer na forma tradicional mesmo. Leque em cima de leque. Vou até acelerar aqui pra vocês entenderem. Vou fazer as três correntinhas. Normalmente. E vou seguir até o próximo leque normalmente, tá? Vou acelerar novamente pra vocês entenderem. Prontinho. Nessa parte aqui. A gente já vai começar a unir essa ponta e essa ponta nesses dois lados do nosso leque. Tá bom? Vou fazer metade do meu leque aqui. Três pontos altos. Desse lado. Tá? Dois e três pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Vou pegar qualquer ponta dessa daqui e vou colocar um ponto baixo. Tem que tá do avesso pro avesso, tá? Tem que ficar atenta nisso. Ó. E um ponto baixo dentro do meu leque da peça anterior. Do square anterior. Fiz o meu ponto baixo. Agora eu vou fazer uma correntinha. Volto pro lado que estou produzindo aqui. Vou laçar e vou fazer três pontos altos dentro do restante do meu leque. Tá? Pronto. Leques unidos. Agora vamos unir as correntinhas até o próximo leque. Aqui vou fazer duas correntinhas. Venho na peça anterior. Preste bem atenção. Vou fazer um ponto baixo dentro das três correntinhas. Fiz o meu ponto baixo. Agora eu vou fazer uma correntinha. Venho nas três correntinhas do lado de cá e faço um ponto baixo. Prontinho. Unida minhas correntinhas também. E agora eu vou continuar. Duas correntinhas. Um ponto baixo nas correntinhas do lado de lá. Uma correntinha. Um ponto baixo do lado de cá. Duas correntinhas. Um ponto baixo nas correntinhas do lado de lá. Uma correntinha. Ponto baixo no lado de cá. Duas correntinhas, ponto baixo do lado de lá, vejam que eu já cheguei em um antes do leque, né? Um ponto baixo aqui dentro das correntinhas, uma correntinha, e eu já venho pra esse lado de cá, que já é o meu outro leque. Vou fazer metade do leque aqui, ó, lacei e vou fazer três pontos altos dentro desse leque, vou fazer uma correntinha, vou no meu leque da peça anterior, faço um ponto baixo no meio dele, uma corrente, e volto laçando já, completando a outra metade do meu leque, que faltam três pontos altos. E, prontinho, square unidos, tá? E agora é só continuar até finalizar com um ponto baixíssimo deste lado, e a gente já concluiu o nosso square e a nossa união.